A gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alespe sobre o governo do Estado entregar a primeira estação sustentável de São Paulo. O governo paulista entregou essa primeira estação sustentável de passageiros aqui em São Paulo. Em parceria com a iniciativa privada, a estação Vila Olímpia na linha 9 Esmeralda da CPTM passou por uma remodelagem estrutural para a redução justamente dos impactos ambientais com novos equipamentos e infraestrutura que beneficiam passageiros, priorizam energia limpa e preservam recursos naturais. E a gente fala agora sobre esse assunto com o Eduardo Jorge da Cunha Caldas. Ele é diretor de Planejamento e Negócios da CPTM. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem contigo? É um prazer estar aqui para falar com vocês. O prazer é nosso. E justamente falando na Semana Mundial do Meio Ambiente, nós temos essa notícia justamente dessa estação sustentável aqui em São Paulo. Primeiro, eu gostaria que você nos falasse como foi esse projeto de remodelagem da estação ali na linha Esmeralda. Juli, no fim do ano passado recebemos a Eletromídia e que em parceria com Santander tinham interesse em remodelar a estação Vila Olímpia para transformá-la em uma estação 100% sustentável e prosseguimos com o chamamento público para que fossem realizadas as transformações da estação. E depois de quatro meses conseguimos inaugurá-la na semana passada, na prévia da Semana do Meio Ambiente. Agora, Eduardo, uma outra questão. A gente sempre fala dessa união e boas práticas do setor público com o setor privado. E justamente o governador João Doria, quando fez o anúncio, disse que esse é um fato inédito dessa questão de ter uma primeira estação patrocinada porque ela retira também o ônus do dinheiro público, coloca o setor privado de uma forma funcional dentro da cidade. O quanto muda a configuração, não digo da linha, mas o olhar dessas empresas privadas para uma linha que leva tantos passageiros para o trabalho? Olha, Yuri, a inclusão dos quesitos de sustentabilidade, a sustentabilidade, ela deve estar presente no nosso dia a dia. E a inclusão desses quesitos novos de sustentabilidade na estação, além de proporcionar conforto, como conforto térmico, fazem os passageiros e todos que utilizamos na CPTM, no dia a dia estar em contato com essas questões de sustentabilidade. As melhorias apresentadas na estação nos fazem ter mais conforto térmico, ter economia na conta de energia, temos reuso da água para irrigação dos jardins. Então, sem dúvida, essas melhorias implantadas são muito boas para a população que passa na estação todos os dias e passam a ter um olhar atento a esses quesitos também durante o seu dia, depois de irem ao trabalho ou quando estão voltando para a sua casa. Eduardo, você é diretor de planejamento e negócios justamente da CPTM. Qual é a visão hoje da CPTM de formar novas parcerias para que outras estações, não só talvez da linha Esmeralda, mas de outras linhas, possam entrar nesse modelo sustentável? É algo já que a CPTM pensa a longo prazo? Sem dúvida. O projeto foi um sucesso. Foi um grande desafio fazer as implantações dos quesitos sustentáveis sem parar a operação. E, hoje em dia, já estamos em tratativas com a iniciativa privada para que outras estações possam ser anunciadas e remodeladas com a maior brevidade possível. Essas parcerias dependem do interesse da iniciativa privada, geralmente, que está ao redor da estação, mas as tratativas estão sendo conduzidas e espero que em breve possamos entregar novas estações sustentáveis. Nós estamos falando de sustentabilidade, A gente sabe que a Agenda 2030 da ONU, ela fala muito sobre essa questão de meio ambiente, de sustentabilidade, de governos sustentáveis, e a CPTM entra nesse rol de procuras com a iniciativa privada, como você bem disse. A iniciativa privada pode estar próximo de uma estação e querer ajudar nesse sentido. A minha pergunta é para você, Eduardo, o quanto você fomentar o entorno das estações para serem melhores. Não só, não digo do atendimento específico dos trens e afins, mas de como as pessoas transitam nesse meio. Sim, a diretriz do governador João Doria, desde que iniciamos a gestão em 2019, é de não só propiciar melhores serviços, mas também, não só propiciar receita não tarifária para a CPTM, mas também com serviços que agreguem ao dia a dia da população. Então, a estação sustentável é um quesito que agrega ao dia a dia da população, os serviços que estão sendo incluídos nas estações também. Então, sem dúvida, a estação faz parte do dia a dia do nosso passageiro. Então, essas melhorias só vêm ao encontro da melhoria do dia a dia deles. Eduardo, você falou agora na sua resposta anterior, o desafio foi remodelar toda a estação, não parando, então, a circulação de trens e afins. Como é que foi toda essa ginástica, essa dinâmica? Como é que funcionou isso, esses bastidores? A CPTM tem uma janela de operação de 20 horas diárias. Então, a instalação dos jardins verticais nos muros que vedam a faixa de domínio, por exemplo, tinham que ser feitas em pouquíssimo tempo. Então, nos quatro meses da assinatura do convênio até a inauguração da estação, o trabalho tinha que ser feito durante a noite e sem interromper o transporte dos passageiros. Agora, para quem está em casa ou quem nos assiste pelo canal do YouTube e não conhece aqui a capital paulista, a Linha Nova Esmeralda é aquela da CPTM que passa ali do ladinho do Rio Pinheiros, leva muita gente ali para Osasco também. O volume é muito grande de pessoas que vêm das cidades do entorno para trabalhar aqui na capital paulista. Hoje, a gente já tem a ciclovia ali também, tem agora essa questão da estação sustentável. Você estava dizendo melhorar a qualidade de vida das pessoas também nesse trânsito. Me parece que esse é o pensamento da CPTM também. Sem dúvida. O passageiro da CPTM, ele já tem um ganho expressivo de sustentabilidade, porque a CPTM, os trens são elétricos, obviamente, e redução do tempo de viagem, porque na ferrovia não tendo trânsito, eles têm um tempo mais curto do que utilizando outros meios de transporte. Porém, as melhorias das estações e do seu entorno fazem com que o seu dia, tendo mais serviço, o seu dia seja ainda melhor. Agora, Eduardo, você falou que é um pensamento também do governo do Estado de São Paulo, junto com a CPTM, pensar essa questão sustentável. Nós estamos num momento em que o mundo fala sobre o ser sustentável e que as cidades sejam sustentáveis. O quanto, no meio de uma pandemia, o ser sustentável vai auxiliar toda a dinâmica de uma cidade a longo prazo? Dentro da sustentabilidade inserida na estação, para a questão de pandemia, tivemos inseridos, por exemplo, a modernização com elementos sustentáveis modificados nos banheiros de saboneteiras e pias automáticas que evitam contato. Temos uma área educacional que ajuda o passageiro a ter mais contato com quais são os elementos que transformam a sustentabilidade, inicia-se a reciclagem de lixo. Acho que o papel educacional que o tema sustentabilidade traz para os passageiros, ele, sem dúvida, melhora a vida da população. Agora, saindo um pouquinho dessa questão de sustentabilidade, eu gostaria que você, por favor, se puder, faça uma análise dos impactos do serviço da CPTM para essa população e de ampliação de linhas. Eu sei que a gente está saindo um pouco dessa questão sustentável, mas é sempre importante ter a palavra da CPTM aqui para a gente. A linha 9, ela tem duas estações com previsão de inauguração. Ela está sendo expandida para o sul, com a inauguração de Mendes, Vila Natal e Varginha. Existem estudos para ampliação da linha 13, em projetos para que o serviço seja sempre expandido. Uma outra questão, nós estamos no meio da pandemia, não é? Tem que seguir todos os protocolos e afins. Como a CPTM tem lidado desde o início da pandemia com relação à segurança dos seus passageiros e também dos seus trabalhadores? A segurança dos passageiros e dos trabalhadores é uma prioridade na companhia. Os nossos trabalhadores, eles utilizam máscara. O ACPTM, junto com o metrô, foi o primeiro local a ser obrigatório a utilização de máscaras. Nós fizemos algumas parcerias com distribuição de álcool gel, intensificamos altamente a limpeza dos vagões entre viagens. Durante um tempo foram feitas cabines de sanitização e tudo que possa ser feito para que a pandemia tenha o menor efeito possível com a quantidade de pessoas que é transportada na CPTM. Essa questão, voltando agora sim à questão de sustentabilidade, às vezes quando a gente fala em sustentabilidade, as pessoas pensam num primeiro momento que é algo só que não vai poluir o entorno, vai poluir, enfim, vai ajudar nessa questão de poluição dentro da cidade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é ser uma empresa sustentável e justamente essa ideia de que as pessoas deixem de utilizar os seus carros para utilizar o transporte público. Sem dúvida, a utilização do transporte público em detrimento a veículos que emitem CO2 é um grande ganho para toda a população. Sabemos que em tempos de pandemia precisamos evitar aglomeração, então pessoas que têm a possibilidade de se transportar com menos contato o fazem, porém no longo prazo sabemos que o transporte ferroviário eletrificado é sustentável e traz enormes ganhos para todo o planeta. Então, Eduardo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, para quem está em casa aqui, são as pessoas que utilizam também o sistema da CPTM, se você puder repetir em que, como está essa questão do planejamento das estações sustentáveis e o quanto essas estações realmente vão trazer benefícios para a cidade de São Paulo. Por favor. A CPTM, depois da inauguração da Estação Vila Olímpia Sustentável, já tem planejamento de parcerias com a iniciativa privada para que outras estações possam ser patrocinadas e possam ser transformadas em estações sustentáveis, incluindo seus jardins verticais, o tratamento de esgoto de estação para reutilização na irrigação, instalação de placas solares para geração de energia fotovoltaica e todos os quesitos que foram instalados na estação e que trazem uma melhoria do transporte, da sensação do passageiro quando passa por esta estação. Perfeito, Eduardo. Muito obrigada pela sua contribuição hoje aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia por aí. Obrigado a vocês.